O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Cruzamento na primeira trave. E tá lá, gol! Gol dele, um dos mais bugados do FIFA, Robert Lewandowski. Teve bola na rede, vamos ver o replay. E hoje em dia o jogador que cruza desse jeito aí vale quase tanto quanto o finalizador. Ele é importante mesmo pro time, Thiagão, principalmente pela facilidade, a forma como bate na bola. Quem é que segura Lewandowski nessas bolas de cabeça, Caio?